Bom, nós falamos aqui sobre a importância de você acompanhar o seu deputado, falar todo dia. Não basta votar, a gente tem que olhar, ver o que o seu senador está fazendo. Nós somos responsáveis, fomos nós que votamos. Tem um aplicativo aqui chamado Poder do Voto, que acompanha o dia a dia do Congresso. Quem está aqui é o Mário Melo, que é o cofundador do aplicativo, para explicar para a gente. Mário, podemos ficar aqui perto do telão para a gente ver aqui as coisas? Boa noite. Tudo bem? Bem, obrigado. Vamos olhar algumas coisas aqui. Me diz uma coisa, primeira coisa, como é que surgiu a ideia do aplicativo? Dá para botar o aplicativo aqui só para a gente ver ou não? O aplicativo vem da ideia de ter esperança. Esse aqui, ó. Esse aí, o Poder do Voto. Ele é gratuito, ele ocupa muito pouco espaço de celular, é totalmente gratuito, porque a gente não sou uma instituição de fins lucrativos, e o nosso objetivo é esperança, é trazer transparência e cobrança no Congresso Nacional. Você baixa o aplicativo, ele mostra a lei. Agora, acabou de falar um pouco da MP. Aqui é uma simulação. Então, lembra lá atrás, tem o reajuste do Congresso? Você clica na lei, e aí você vê qual é a opinião, se você continuar clicando, qual é a opinião, porque o Poder do Voto não diz se é boa ou ruim a lei. Você vai escutar a opinião de sindicatos, de entidades de classe, e você formula a sua opinião. Então, quer dizer... E você vota. Tá, então, primeiro eu vou ouvir um lado e o outro. Isso. Depois eu voto aqui embaixo a favor e contra, é isso? Isso, exatamente. Seu deputado recebe um relatório dizendo, 5 mil pessoas te seguindo, tantas a favor, tantas contra. Então, é um instrumento de conscientização, de cidadania, mas, mais importante, também de pressão política, porque ele vai receber essa pressão. Mas o mais bacana, ele não terminou. Quando o deputado votar no painel eletrônico, eu capturo o voto dele e faço a integração entre o que você queria que ele votasse e o que votou. Então, se você investir 5 minutos por semana, você cria o seu perfil. E desse perfil, eu digo e respondo a importante pergunta. O seu deputado te representa ou não te representa? E se ele não te representa, o sistema roda a inteligência e mostra que deputado vota mais parecido com você. Mas assim não dá, mas assim não dá. Você quer acabar com a posição de deputado, pô. Eu quero ter esperança e quero fortalecer a cidadania e a democracia no país. As pessoas, 70% das pessoas não sabem quem votaram na última pesquisa que foi feita. É verdade, é verdade. E todo mundo cria um debate e o nosso lema é o seu voto não terminou dia 7 de outubro. Continue acompanhando. Porque muitos deputados falam, mas na hora de votar, votam diferente. Gente, se você acompanhar, é cinco minutos. Você vai criar, ter um melhor entendimento e vai responder a pergunta se ele te representa ou não representa. Sim. Quer dizer, eu posso colocar o nome do deputado que eu votei aqui, deputado federal. Ou se você... Ou senador também. E senadores. Eu acompanho o que ele votou. Exatamente. Todas as leis relevantes são... Você recebe o alerta, você vota, que é a escolha do seu deputado. Mas o mais importante é o que eu me representa. E daí é que você está escolhendo o deputado federal. Então, isso gera uma integração de participação e cidadania. Usando a tecnologia... Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, o pessoal falava que o celular era o controle remoto do seu mundo. Hoje, é meio óbvio, o celular até traz comida. Por que não o deputado federal, na palma da sua mão? Seu senador, na palma da sua mão. Por que não usar tecnologia para fortalecer a cidadania e dar força e esperança para a gente, para ter um instrumento de cobrança e acompanhamento? Quer dizer, há uma inversão. Então, ao invés de a gente ficar na mão dele, ele que fica na mão da gente. Exatamente. É isso ou não? Esse é o nosso objetivo. Porque nós vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Basta cinco minutos por semana. Você cria o seu perfil e responde a pergunta se ele te representa ou não. Tá. Porque, quer dizer, ele representa a sua opinião dele, coincide com a minha. Exatamente. Se não coincide, ele não me representa. É isso ou não? E você aperta um botão e eu mostro. Como você votou? Você votou numa lei, favor ou contra. Segunda lei, favor ou contra. Terceira lei. Você criou o seu perfil. Vamos supor que o seu deputado votou tudo diferente. Tem um botão ali que chama top 3 e aí digo que deputado do seu estado vota mais parecido com você. Então, além disso, ele gera uma oportunidade aqui no botão me represento, se você quiser clicar, se a gente puder clicar aqui, ele mostra, seleciona o deputado, por favor. Tá, vamos selecionar o deputado. Daí, só eu seleciono o seu deputado. Aí tem todos os estados. Todos os estados, todos. Se eu clicar em algum deles, vai abrir a bancada de cada um deles. A bala eleita de cada um deles. Porque qual é a beleza? A lei da transparência, que hoje até faz sete anos de acesso, ela coloca as informações disponíveis em servidores. E os robôs do poder do voto, que tem muita tecnologia, capturam as leis, capturam... Então, fica tudo muito atualizado. Você não precisa ficar indo atrás do deputado. O e-mail fica automatizado. Então, você se comunica de uma forma simples. É como usar a tecnologia para fortalecer a cidadania. O senhor perguntou o seguinte. Nós temos sempre aqui mostrado, muitas vezes, votação. Sim. Se o dia que tiver uma votação importante lá, eu posso entrar aqui e mostrar para o pessoal? Pode. Posso. Pode. Olha, tantos deputados votaram contra, tantos deputados votaram a favor. A visão é por deputado. Por deputado. A gente está ampliando. Essa solução ainda não tem. Mas é muito simples a gente anexar no sistema. Tá, porque aparece no telão lá os que votaram contra e votaram a favor. Isso, exatamente. Isso já está no telão. Isso é muito simples. O que a gente está é um individualizado. Se o seu deputado votou a favor ou contra, então, na lei, próxima lei, próxima lei, cria o seu perfil. Porque ele votou três leis, três projetos, com os quais eu não concordo com o voto dele, esse cara não me representa. Exatamente. Vamos ao outro. Exatamente. Então, você aperta o botão, ele mostra que deputado vota mais parecido com você, do seu estado eleito. Então, é uma forma, né? Eu falo que o deputado é um contrato de quatro anos. Qual o instrumento que você tem para acompanhar se ele está cumprindo aquele contrato? Eu não tenho, eu não tenho. É difícil. Eu estou tentando usar a tecnologia, nós, o Poder do Voto, para ter esperança e automatizar. E ter um instrumento de participação. Por isso que o nosso símbolo é um binóculo. O binóculo aproxima e traz transparência. Agora, como você disse, está ligado isso a algum partido político ou não? Não, é totalmente neutral. É uma instituição sem física. É a partidária. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Tanto que a gente tem posições de esquerda, direita, centro. Todo mundo aí. Todo mundo aqui. E nós convidamos mais entidades e comunidades para participar, porque a gente acredita também que hoje a tecnologia está polarizando. Mas as pessoas querem saber opiniões distintas. Claro. Então, por que não um lugar seguro para você olhar opiniões e você construir a sua opinião? Você ter... Que é o que nós tentamos fazer aqui todos os dias. Exatamente. Fazer um esforço de gravar todos os dias. A gente não vai se tomar enquanto você, mas a gente está... Não, não. Vai chegar lá. A ideia é a tecnologia para dar esperança ao país. Sem dúvida. Obrigado pela oportunidade. Qual é a pergunta, então? Onde é que a gente encontra o aplicativo? Todas as lojas, a loja da Google, a loja do Apple, está disponível e é gratuito. E baixa aqui? É baixa? Pode entrar agora na Google Play e põe Poder do Voto. Ou você entra no site, poderdovoto.org, tem os dois botões, ele baixa na loja que você tem. Ou na loja Android ou na loja da Apple. Da Apple. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tem esperança. Obrigado.